Puta beijo pra vocês, amo vocês, de todas as galáxias, e tomara que... Ih, travou aqui. Ai, caralho, travou. Ajeita mesmo. Ajeita mesmo. Ajeita mesmo. Ajeita da chuca. Água de cu. Tô passando vergonha aqui com a porra do ET. Oi, Kirk. Oi, oi, Kirk. Olha só, é um prazer estar aqui. Tô bem feliz. Tava achando, sei lá, que se eu não fosse te ver, vai que machuca. Sei lá, chuca. Puta, o que ele falou? Ele falou chuca. Tá travando essa bosta. Porra, é... Tá travando, querido. O que é que chuca? O que é que chuca é o quê? O que ele tá falando agora? Você parou no chuca. Eu queria entender o que é chuca. Você fez chuca? Você faz? Você faz? Você quer fazer uma chuca? Eu perdi essa parte. Senhor. Que chuca? É porque a gente parou na palavra chuca. Se puder, inclusive, explicar por quê. Saudações, Wander. A gente tava com esse roteiro pra fazer numa nave espacial e a gente tava cobrando a cabeça de uma forma de construir, pelo menos fazer umas coisas, criar um clima, ter umas paredes que abriam e tal. E aí a produção, a Irene mandou um, conseguiu. A gente tava filmando aqui no Planetário um outro lance e mandaram umas fotos. A gente descobriu que tem uma nave aqui. E muita gente não sabe. Eu não tenho a menor ideia. Fica aí o recado, pessoal do Planetário bacana aqui. Tem essa nave pronta pra rodar. Vem comigo, Amari Júnior. A gente vai recriar aqui a Enterprise. Vamos ter Spock. Capitão Kick. Estamos prontos pra entrar em contrato. Vamos ter o Capitão Kick. Pô, meu pai vai ficar orgulhosão de eu estar aqui. Alguém te chamar uma foto pra mandar pra ele? Muita punheta pro dedo no pão, hein? E mais um... Mais uma galera da Enterprise. Uma deputação da Enterprise. Eu consegui. Sozinha. Acredito. Juro, eu peguei uma cola lá com a Vanessa. Deu uma passagem aqui. Mas tá valendo. Tentando se comunicar com o ET Porchat. Tudo bem? Pensa em mim. Faz um call pra mim. É assim que o Magal começou. Daqui a pouco tá fazendo Wander Show. Tá agradecendo o Mimo. Recebidos. Aí tira foto com a Dani Calabreso em Orlando. Aí fica fácil. Aí fica igual o Rafael Portugal que tá em Paris. Com fotos. Viu? As fotos do Rafael em Paris. Ultraproduzidas assim. Um salzão atrás. Um contra-luz. Um flare. Aí ele pergunta assim. Obrigado, Tom Fotógrafo de Paris. Aí ele contratou um fotógrafo em Paris. Que fica tirando foto da pessoa, entendeu? Por lá no perfil. É só famoso. Entendeu? Tom Fotógrafo de Paris. Dá uma olhada lá. Aí caralho. Ah, falou. Eu mandei pra ele um print. Falei. Você... Realmente perdemos. Bianca embarca. Não sei. Ah não. Caralho. Fustagem. Pro outro lado. Bianca embarca numa jornada rumo ao desconhecido. Vamos mandar pro fã clube dela. Uau. Que bumerangue legal, Bianca. Tu curte, Greg? Fazer umas call. Adoro call. Agora fica a dúvida. É um call ou uma call? Lá na minha tela a gente fala... A call. A call, é. É de inglês, né? Então aí não tem gênero. Gênero. É assexuado. É gender fluid. Gender fluid. É um queer. Mas em português, como é que você fala? Um call? Falando em português. Ah, faz um call. Faz um call. Um call, né? Já vi gente falando uma call. Mas é porque se for traduzir tudo em português, é uma chamada. Não sei por que as pessoas falam chamada de vídeo. Ou um telefonema. É. Mas se for chamada de vídeo, é uma chamada de vídeo. Pra que call? Ah, não. Isso é. Mas é uma ligação, porra. A gente liga. Quem fazer o call faz uma ligação, cara. Nossa tripulante Duda embarcou numa viagem misteriosa. Aqui tá ouvindo agora? Agora tô. Porra, finalmente. Maravilha. A gente precisa se encontrar. Precisa. Ih, porra. Falhou aqui. Aí, acho que falhou pra mim. Falhou essa merda. Vamos logo destruir essa nave do Kirk, logo. Te explode essa porra. Mata essa gente toda. Já íamos fazer isso quarta-feira mesmo? Ó, voltou a imagem. Kirk, tá aí? É bom. Eu queria não encontrar, amigo. Gente chata pra caralho. A gente tá te ouvindo. É. Moda, a gente tá te ouvindo. Moda. Vai pra aquela mão e estaciona. Porra, não dá pra trabalhar aqui, gente. Eu trabalho com tecnologia, porra. Resolver-se. Fica economizando no 3G, caralho. Acaba um pacote de dados. Quer ficar falando com a família? Pacote de dados é pra eu trabalhar, caralho. Star Trek ou Star Wars? Star Wars. Eu nunca assisti Star Trek. É? Não tinha achado a menor graça. Na verdade, eu nem posso dizer que eu não achava a menor graça, porque eu nem vi. Eu só Star Wars que eu vi bem, legal. Olha o que foi o meu erro. Minha mulher, eu falei, pô, vou assistir o Star Wars. Ela falou, ah, eu nunca vi nenhum. Eu falei, pô, não é pra vocês nunca ter visto nenhum. Fala de caráter. Ela, ah, eu queria ver com vocês. Então, vou assistir o novo. Ela falou, não, assiste comigo os antigos e a gente assiste o novo. Pergunta se ela assistiu. Por favor, a gente volta. Tenente Bianca, para que planetas estamos embarcando agora? Planeta Férias. Uhuuu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.